Oi pessoal, tô de batom vermelho, oi! A gente resolveu sair da toca agora, duas da tarde. Passei batom vermelho porque eu achei até que era mais tarde, sabia? Fiquei que tava quase finzinho da noite. Hoje é domingo de Páscoa, então a gente foi bem devagar. Café da manhã, ficamos assistindo filme e tudo mais. A gente resolveu sair porque eu queria comer a sopa de salmão. Viemos no Mercadão, o Mercadão tá fechado por ser Páscoa. Porém, gente, eu não sabia que isso aqui é um restaurante. Tem uma placa ali gigante escrito cardápio e tá escrito sopa cremosa de salmão. Nós estamos abertos. É esse barco! Primeira coisa, por que a gente também não saiu hoje? De lá do Café Nosso, que vocês sabem que é logo ali, não dava pra ver a rua. Tão neblina que tava, tava muita neblina. E isso era tipo 11 da manhã e ainda tava neblina. Mas tu passada que aqui é o restaurante! Gente, só vai olhando! Só vai olhando isso! Tchau! 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 Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente. Tchau, gente? quando foi isso? quando? 5, 6, 7 anos a sopa é uma delícia, eu quero descobrir como é que faz, eu vi a menina ali preparando a menina, gente, acabou de fazer 18 anos ela que tá tomando conta de tudo agora que chegou a outra que falou que é chefe mas uma graça, e eu vi ela preparando ali, quero muito saber como é que faz, porque essa sopa é divina e o carneiro tá excelente, muito muito gostoso não resistimos, pegamos a sobremesa desse bolo de chocolate com caldinha de caramelo amendoim, sorvete de baunilha e caldinha de a framboesa, gente tudo isso aqui é mágico, uma delícia tá aqui nesse lugar e aí 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 e aqui e aí acabamos de sair dali, gente que lugar, sensacional amei, minha experiência super aconchegante falei, falei agora pro Biu, falei, gente Tem tanto barco onde a gente mora E não tem nada assim Fofo como isso, não tem Uma pena, mas foi sensacional Uma delícia, eu falei que ia falar do capitão O capitão, ele tava um pouquinho passado E a menina que serveu a gente O barco é da família dela, ela falou Ele sempre tá aqui desde quando eu sou pequena Mas ele tem a idade do Bill Conversou, foi interessante, mas ele não ia embora E ficava tentando sentar perto Ao invés de ele ir pro lado do Bill Ele veio do meu lado e foi chegando Sabe quando vai mudando, mudando, mudando Chegando perto, eu falei, ai meu Deus do céu Isso não vai ficar bom Mas o Bill é todo gentil e sabe usar as palavras Assim que o jantar chegou Deu a entender que a gente gostaria de ficar Apreciar nosso jantar sozinho Aí ele foi Era isso que eu tava criando foto do capitão Porque ele não parava de falar E a gente queria curtir o momento, queria filmar tudo Queria tirar foto, essas coisas todas Mas agora a gente vai dar uma andada por aqui Pela cidade, tá frio, mas tá gostoso Então a gente vai aproveitar pra andar Saiu toda aquela neblina Vamos aproveitar pra andar mais um pouquinho Aqui são, acho, quatro horas da tarde Cedo ainda Apesar de parecer que são quase seis Olha aqui em frente da churrascaria, gente E ele vai Gente, olha esse lugar que fofo Todo de vidro Parece aquelas casas de planta, não parece? A gente viu, é um café Que pertinho do hotel Eu já tinha visto Tava curiosa E agora aquela horinha do café A gente vai entrar lá Mas eu queria te mostrar do lado de fora Que coisa mais fofa Música Amém. 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 Esse Bill é muito corajoso. Ele vai cantar nesse canal que é doido. Amém. 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 Esi-isã, esi-isã. Amém. Strong and High. Amém. 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 Gente, foi muito divertido Porque é bem local Pessoal bem daqui da região O capitão lá do barco Que falou pra gente desse lugar E o Bill ama um karaokê Então a gente veio Mas gente, o que eu dei de risada O pessoal é muito, muito amigável Os finlandeses São muito amigáveis Gente, a gente se divertiu a besta Todo mundo veio conversar com a gente Eles são americanos Super fofos Gente, muito, muito engraçado E olha só, ainda é dia São 10 para as 8 da noite Ainda é dia A gente vai parar no lugar pra jantar Porque a gente tá morrendo de fome Viemos aqui, ó, nesse restaurante Viemos nesse restaurante Chama Good Queen É uma churrascaria Aqui do ladinho do hotel Do ladinho, do ladinho A gente sai daqui e já vai pro hotel Então assim, fica perfeito 8 da noite 8 da noite Tá claro ainda lá fora Tão vendo? Tô começando a escurecer E a gente veio aqui Tão muito bom Tô morrendo de fome Bill, tô fazendo a maior piada Porque o capitão do barco Falou que ia me dar um presente Me deu isso aqui Eu falei, ah, obrigada Ele falou, não, isso daqui é um Quando bate a luz à noite Porque aqui é muito escuro no inverno Então ele reflete É um refletor Então você se sente segura Agora o Bill Eu pedi pro Bill guardar E agora ele pôs aqui Porque ele foi no banheiro E aí ele falou Vou te deixar segura E me deu Gente, eu sou a louca do Carpátio Tá uma delícia o cheiro dessa rúcula Gente, olha a cara disso aqui A gente pediu um milim Porque não tem arroz e feijão We need rice and beans So we have Então a gente tem purê de batata e milim Um molim gostoso de cogumelo meu E o dele é de vinho Um cheiro maravilhoso Estava esquecendo de filmar, gente Caramel brûlée, pistache normal E de café Olha isso, que delícia E, olha É, é uma tipo torta Um bolo de maçã Oh my God Oh my Meu Ele tá tentando Porque eu falei Gente, quem pede torta de maçã de sobremesa Só americano Americano que pensa Que torta de maçã É sobremesa Torta de maçã Não é sobremesa Torta de maçã É coisinha pro café da tarde Oh my God Não é sobremesa Voltando pra casa Talk about cookies, babe Cookies are for dessert Não é Não é sobremesa Ele tem que entender, né Isso que é bom Ele tá com uma brasileira Ele tá aprendendo Que cookies Cookies and cupcakes Não são sobremesa They're absolutely Absolutely What's for breakfast What's for lunch And what's for dessert Por café da manhã Café da tarde Concordo Sobremesa Não Deixa aí aqui nos comentários Que eu vou mostrar pra ele Pra ele aprender Que isso não é sobremesa Gente, boa noite A gente se vê amanhã Que eu vou mostrar Que eu vou mostrar Time Que eu vou mostrar Com todo ela Deveño Onde está Veña Eats Não Mesmo Mais Juras Cаешь Couch Tchau, tchau. 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 1 euro. Que legal. Obrigada. Ele está todo feliz, pegou 1 euro. 1 euro. Ele está todo contento. não sei se eu falei bom dia bom dia acho que a gente não falou a gente foi tomar café e tudo e agora a gente está aqui na rua hoje é o nosso último dia aqui em Helsinki último dia da lua de mel também a gente está indo embora amanhã então a gente está indo num lugar que a gente queria está no nosso guia turístico também a gente está indo para lá e no caminho a gente vê isso né, muito linda de Helsinki, assim muitas construções antigas lindas e mescladas com as modernas, bem diferentões, assim, mas bonitos de um jeito bonito muito linda essa cidade, nós amamos aqui, amamos Helsinki o clima, bem que o guia fala mesmo sobre essa cidade, então vale muito a pena, a gente amou o norte e Nari principalmente, depois o Van Nieme e aqui, os tops Tampere foi legal, mas aqui assim com aspecto de cidade está fantástico, lindo mesmo todos os lugares, as construções um monte de café gostoso restaurante bonito e tudo mais estava falando agora sobre isso aquele prédio que eu acabei de mostrar olha aqui, isso tem muito aqui também coisas do lado construídas do lado ou até mesmo sobre pedras aqui está meio em reforma essa parte aqui do centro e está meio complicadinho de chegar até ali mas é muito interessante isso aqui também vamos lá, babe vamos lá então, a gente está chegando aqui na área que se chama Tolo não sei se é Tolo ou Tolo Kailo Kaveniemi é a parte boêmia da cidade uma parte mais antiga disse que a maioria das pessoas mais velhas moram aqui nessa parte mas ela não deixa de ser charmosa e tem essa parte boêmia da cidade com música a gente acabou de ver um restaurante ali com jazz essas coisas e aí tem o Museu Nacional da Finlândia eu acho que está aberto não sei a gente está chegando lá na entrada a gente vai dar uma andadinha lá para ver e aí depois tem um café que está no Guia que é um café bem legal de gente para água que a gente queria ver então eu queria te mostrar as casas aqui os prédios que são bem diferentes fofos olha que gracinha os prédios estão vendo esse climinha mais boêmio antigo coloridinho muito fofo aqui é o museu Museu Nacional de Finlândia aqui acho que é a reforma que eles estão fazendo as fotos por conta da reforma não sei acho que está fechado gente não acredito e hoje eu não sei é estranho aqui mas eu acho que também é feriado que está tudo fechado é um dia depois da Páscoa segunda-feira a cidade não está parecendo segunda-feira a grossura da parede olha isso não vai ter museu gente não está aberto agora a gente vai direto então para o café que triste né eu queria ver o museu mas ir para um café também não é nada mal olha que fofurinha atrás de mim olha ali gente o café que a gente vai realmente é um ponte todo mundo está ali é essa casinha vermelhinha ali chamada Regatta olha que fofo que lindo com ovinhos gente está cheirando madeira queimando muito lindo muito lindo fofo baby ele falou fofo eu tinha desligado a câmera o cheiro de madeira está vindo dali estão vendo esse foguinho uau a gente está aqui dentro é super pequenininho tem uma fila gigante olha que legal o teto e tudo mais olha aquela cortinha na porta a gente está voltando do café o Bill sempre para para tirar foto das portas ele começou isso em Roma quando a gente estava lá tem um monte de porta linda eu tive uma ideia de imprimir um tamanho 10x15 colocar um monte de moldurinha igual fazer uma parede inteira e agora vai ficar para a casa nova então a gente quer fazer isso com todas as portas dos lugares que a gente for é muito legal fica a dica e agora a gente está voltando então segundo a recomendação do guia turístico e de lá mesmo do café é o rolinho de canela gente muito gostoso bem gostoso mesmo o café mais ou menos mas a experiência de estar ali naquele lugar estava uma delícia o bolinho de blueberry também estava gostoso mas com certeza o melhor ali é o rolinho de canela o cinnamon roll ele viu uma outra porta a gente veio nesse supermercado é um dos que mais tem aqui chama K-market a gente veio para buscar chocolate levar para todo mundo levar para nós porque o chocolate aqui é muito gostoso é uma versão pequena aqui no centro nossa só tinha um pouquinho de chocolate na entrada achei que ia ter mais aqui não estamos achando achamos gente o cantinho dos chocolates esse que é o melhor que tem essa marca melhor marca que tem que faz esse daqui também muito bom eu estava louca para comer de novo essa sopa gente essa sopa de salmão é muito gostosa nós viemos naquele lugar de vidro de novo pegar a sopinha eu pego aquele pão gostoso que eu comi também um brie e geleia de figo um coco mas isso aqui é de novo de delicioso gente a gente estava louco para vir aqui nesse cantinho redondo e aí ele viu a moça limpando aqui a vez ele falou olha lá e ela rapidinho olha que lindo que é aqui fica num cantinho estão vendo uma bolinha afastada nesse sofazinho grilho a rosa que o filme deu coisa mais linda e essa vista fofa tô vendo tem um portinho aqui ó e aí e aí e aí Amém.